Boa noite, amados, a gloriosa paz do Senhor. Você quer ter sucesso na sua vida? Você quer ser um homem bem sucedido, uma mulher bem sucedida? Você quer dar-se bem em todos os ares da sua vida? Conheça-se a si próprio. O que significa conheça-se a si próprio? Conheça os seus erros, as suas dificuldades, os seus limites. Conheça as suas imperfeições, conheça as bênçãos que o Senhor te deu. Em nome de Jesus, não fique questionando os problemas que você tem, as dificuldades. Antes, lute para aprenda a ser diferente. Tenha domínio próprio, porque o Todo-Poderoso, o Majestoso vai estar à tua frente lutando, pelejando por você. O que você precisa fazer? Ter sabedoria nas suas atitudes, nas suas condutas, na sua maneira de viver. Para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus. Você será um homem bem sucedido a partir desse momento. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor. Uma boa noite. Tchau, tchau.